É o seguinte, cara, rusha esse fundo estouradão, com dois pés na porta Rapazão, olha o mini mapa, ó, chega somando, tropa, olha o mini mapa, ó Tem carro, tem carro, hein, tem carro Calou, espero que os caras errarem Faz o barulho aí, faz o barulho aí, faz o barulho aí, chama atenção pro C Ah, tô pulando aí, ô, capitão caverna, valeu pelo, pelo, pelos oito meses, cara Tamo junto, salve, salve, seu lindo Ah, isso, cara, não me dá aquela bala ali, era porrada Mas tá de boa, relaxa Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de continuar esse vídeo aqui Eu só queria avisar pra vocês que eu faço uma mentoria Com função de ajudar a galera evoluindo o jogo aí E abrir a mente da galera pra galera ficar boa de verdade E enxergar que o problema do pessoal não é mira É outra coisa, fechou Então quem tiver interesse em cortar 40 bonecos no global, mano Pode me chamar lá no Instagram, lá com dois pés na porta O Instagram é esse que tá aparecendo na tela de vocês aí, fechou, rapaziada Corre lá, me chama pra gente conversar sobre valores e tudo E eu garanto, sua mente vai ser aberta, mano E você vai ficar impressionado Feedback tá sensacional, rapaziada É o seguinte, família, pra quem não sabe, tô arrecadando dinheiro também Pra poder dar upgrade no meu PC, cara O pessoal pediu pra deixar o Pix aqui nos vídeos também Porque muita gente não acompanha nas lives, então o Pix é isso que eu tô aparecendo na tela de vocês aí Quem quiser somar com dois pés na porta, fortalecer e tudo Pode só fortalecer e etc, fechou, rapaziada? Cara, e quem não puder fortalecer mandando Pix é o seguinte, cara Fortalece deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal Pra ajudar o canal a bater 10k de inscrito E, rapaziada, queria muito agradecer também ao Seninha Que assinou o Tareba nível 1 aí no canal O Flávio Casca, que também assinou o membro aí no canal E o Joe aqui, cara, o DJ Raul Ou Joe DJ Raul Que assinou o Tareba nível 1 também no canal Fortalecendo demais a gente, fechou, família? Tamo junto demais e bora continuar Meio que não é Eu nunca mais pico nesse meio Glocado, boa Explata essa bomba aí, mano Cansa muito, rapaziada, essa venda de influenciador, cara Você chega ali, grava dois stories no dia e pronto, mano Nossa, isso é muito cansativo Sério mesmo Tô cansado Às vezes eu gravo um reuzinho, cara Quando eu gravo um reuzinho, tem que fazer exercício Pro corpo aguentar Olha, é o seguinte Baga fundo pra nós aqui, atrasado Baga essa atrasada pra nós Que eu vou chegar chegando com dois pés na porta Olha o Felps, rapaziada Jogada boa, agressiva também, olha Boa, vamo dominar, vamo dominar Só bora Tá afogado, hein Tá afogado, hein Tá afogadão Jogou onde? Pisou na neve fofa? Não pisou Cara, eu não tô vendo o cara Pera, vou rasgar Vou abrir e vou dar Boa, c**** Cê é louco, mano O moleque não errou um tiro Ele é bom pra c**** aí, ó Varando e meio, guys Tem varando e meio Meu Deus, ele gastou todas as bombas Passa pulando Hum, tá no bombe Tomou tiro Tomou tiro Ia f***, mano P***, tem um cara escondido Cara, eu varei esse cara aonde, mano Não tem lógica esse tipo de ter sido varado Bora, bora, bora Acelera a escondida abaixo Vamo pegar esse cara a meia O que? Matei dois Vai, vai, acelera, Vegas Não, não, não Esse aqui não é ouro, não Não, ele tá tocando contra o AWP de longe Ele tá nem aí Não mira os dois portas não Já tá mirando um Meio escuro Meio escuro Boa Valoriza Que isso, gente Esses moleques tão muito bons lá Vamo redominar aqui, calma Vem cá, vem cá Boa, vamo dominar, vamo dominar Volta, volta, volta Esmocou, tem mais um, tem mais um Vamo dominar o meio Volta lá no meio Só acelera Mano, meu Deus, não trava não Não trava, mano Você que me travou, cara Tô querendo abrir Eu só ia smocar pra nós passar Peguei meio Mano, esse moleque tá tocando de longe Sem medo Beleza, então, véi Menos 92, você tem Matei um morto, véi Porta Porta Ele tá morto, tarou 92, ele Só guardar Ali é o primeiro, você é o primeiro do respawn, cara O primeiro do respawn não para pra fazer smoke não Só sai rasgando, tá ligado Vai, Andrew, domina esse fundo aí Ih, o Andrew nem comprou Ele tinha dinheiro, Andrew 5 mil Eu achei passado o bunker Peguei um Passou, passou Direita Boa, só bora, só bora Acelera, acelera Tá pegando, não Ó, assim o show, mano Deve tá com a costa aqui, ó Olha outro cara aqui, ó Perdidão de catupiry, olha Bora, igual ele, igual ele Todo mundo junto, véi Foi fundo Foi nada, tá rodando ali Consego Calmou, tem que ter passado o bunker, cuidado Pode ter bunker ainda, cuidado Olha o carro Filho, o moleque é Mais um bombe aí Boa Mais um bombe, peguei Engolia com o taru mesmo, é Manda um pixel então Nossa, vem B, vem B, todo mundo Ó, ó Desce o pinto, você vai olhar escuro baixo Joga C4 na mão do... 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 Desce o pinto, olha escuro baixo Todo nós vai B Vamos estourar Eu vou cravar o tapa 6 Olha escuro baixo aqui, desce o pinto Deixa eu morrer de lado Ai, 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 ai Você vai apanhar Ai, você vai tomar um beijo Vai Vai, vai, tropa Boa Nossa, que maravilha, gente Olha aqui Olha aqui, ó Olha que maravilha Ainda abre e doa Ai, não, não, não Moleque, faz isso não Flashbang Flashbang Eita Agora é o fogo Eita Flashbang Flashbang Vou arrependê-lo Ae Que moco Ae 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 Só barra Foda aqui É, passou 3D Termina Pode ter carro Pode ter carro Cuidado do carro aqui Tem bomba default Eu não sei daquilo que essa P*** é uma do aí, mano Calma, calma Espera pra sair Boa Cuidado do fundo lá Pronto aí CT Último Comeu o CT Não fui f*** O cara tá andando reto com o boneco Hum Não, picou Não, já, já tá na B já Nossa, que maravilha, gente Olha o que que eu vou fazer Tá bom Maravilha, tá, eu amo Pode B, guys Pode B Tem um B ainda, tem um B ainda Vai, acelera B Vai, acelera B Olha aí Olha aí Ae Dois Ai, delícia Maravilhoso Mata, 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 mata Boa, boa, acelera B Vai, ignora a acelera B Vai, ignora a acelera B Vambora, acelera Vai, paixão, cara B Cuidado Acelera, jegão Jegovski Rapaziada, ó Vou até olhar pro outro monitor Vou matar, olhando pro outro monitor Mas não Tá matando tudo lá Olha, Zé Amassa tudo Boa, c***o Vai, domina meio Domina meio Domina meio Domina meio Nada varana Bora, 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 bora Domina meio Flashbang Nossa, mano Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Não pegou, mano Sério mesmo No, 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 noventa e oito, cara Tipo assim Tá quebrado Tá quebrado Ele vai repicar, repicou ou morreu? Repicou ou morreu? Ai, repicou embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Ele repicou Ainda bem que virou lado, cara Não aguentava mais esse TR, mano Os caras só joga de alp Tudo do bombe Eu vou chameio Trava não, guys, que isso? Cês tão me travando Barada pra c****** Ruxou Abre, guys Foda assim, abre todo mundo Mas tava em três ali, tá ligado? Tava tocando tiro Abre e mata os caras de lado Não baita não, pô Abre e mata, abre e mata, abre e mata Abre o roxão Abre o Ender Não fica escondido não, Ender De novo, fui baitado Toma 66, toma 66 Tá pegado Antecipa ele no shift Põe ainda Ali quando você não tá cego, mano Quando você escuta a tocação Cê pega e abre e mata o c****** Cara Cê não pode se esconder O cara ele tava literalmente Em costas pra você, entendeu? Varanda Varanda pra c********* passou Acelerou a varanda E aí Meio, 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 meio Eu chamei, eu chamei Ah, velho, qual foi? Vai tomar banho, velho O prêmio só tá apertando o dado, mano Meu time não sabe segurar O que pega? Eles tão muito escondidos Bom, comuniquei tinha meio, voltava meio, mas tava o cara Aí o time se escondeu Guys, cês tão percebendo que a gameplay de vocês Escondida não tá dando certo Tem que agressivar nos caras, mano Os caras tão rushando em vocês, cês tão recuado, mano Se vocês abrem e matam os caras, vocês vão pegar os caras igual um bote Mas cês tão com medo? Abre e toca tiro com os caras Tá vendo a tocação? Abre junto, velho Não fica escondido O cara rushou meio ali, era só voltar meio e matar o cara e depois eu voltava Eu que tive que sumar na varanda e acabei me... Para de ser covarde, guys Olha o fundo lá, vai ajudar ainda Vai passar a varanda Cuidado o fundo aí Viu? Quase o cara me matou O que cê tá fazendo? Bomba, mano Ô, ô, Alice Se você tá jogando contra a cara que acelera, não fica puxando bomba, não Cê viu o tanto de kill que você perdeu, o que cê tá fazendo a granada nos caras? Os caras, eles comem, eles não ficam respeitando Com quanta cara que respeita, cê tem que parar a mira A mira Esquece bomba Eu vi cê abrindo, a sorte é que eu sabia que ele ia comer na hora que cê tacasse a bomba Eu mirei e matei Esquece bomba, o jogo é de tiro Já falei pra cê, vai na mentoria Passou bomba, passou bomba Pegou um bomba Rampa aí bomba, rampa aí bomba Cara, não tá pegando Um de vida, peguei Joguem só na mira, rapaziada Esquece bomba, esquece tudo O problema é sempre que cê só taca a bomba Cê fica atacando bomba toda hora, qualquer coisa Cê não soma na mira Tem um cara aqui Bora avançar aqui Vai, 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 bora, bora Meio, meio Puxa e mata, puxa e mata Boa Percebendo que o padrão dos caras literalmente passa a smocar a caixa agora e acelerar a varanda Tentem pensar o que vocês devem fazer pra anular eles O padrão dos caras é só isso, mano Passa, a smoca a varanda e passa rápido Ou o fundo Então anula isso, pô Olha lá, vai passar a varanda rápido de novo, ó Aí mira e mata, só isso Vem aqui na varanda Varanda, eu vou beitando Tá de costa pra varanda, de costa pra varanda Vai de arma na mão vocês tudo e vai junto Tá na varanda o último Acelera, acelera e pega o cara Acelera, não beita Pega minha arma na varanda, hein Pega que os moleques lá não são bons não, mano O moleque tá tirando correndo O rolê que é o 5 rushando Então parece que é difícil segurar Ajuda lá, mano Dá pé no bomb, dá pé no bomb Tem, tem fundo Já passou varanda Fundo, JJ Fundo os dois Carro um Carro Cara, quem tá no meio, quem tá na B Tem que bater a B, tá ligado Se vai dar o back O B e o meio, não dá o back O B e o meio tem que bater o meio Pra poder lançar esse cara lurkeando Isso é padrão Não dá o back todo mundo pela base, não Vem todo mundo pela base O cara comeu varanda e pronto Perdemos um roda por causa de um cara Quem tá na B, quem tá no meio Tem que bater a B e o meio Quando os caras estão rushando Parando mais um, parando mais um Ah, mano, é muito esquisito esses caras jogando Parando em top mid Boa Tá no carro, boa Tá, o cara rushou tudo Varanda, varanda pra cá Volta, volta Não se mata agora, JJ Os caras vão vir varanda Vem fundo, hein Varanda, vai pular CT, mira E pra aqui pula CT Meio 1 Tá no meio Varanda Boa Ajuda lá Pega a costa Pega a costa Pega a costa Varanda Boa Esse cara tá pra B Quem não jogou Tá na B, tá na B, tá na B Jogou, jogou, jogou Já vou pelo escuro Chama a atenção dele, chama a atenção dele Boa Tenta jogar record agora Não domina a região não Deixa eu trabalhar o round E espero os caras jogarem Vai ser forçado Tem como fazer eco não Joga record, guys Vocês vão morrer os dois Vou bagar fundo, vai Já era, já era Vai cu Boa, matou Vai pra B, vai pra B B pra cair Só eu rodo, guys Eu sou o Alp Dá pé aqui Matar esse cara Pega Pega Fundo Pega Abri a passagem, relaxa Boa Mano, o bagulho que acontece Cara, é não jogar na bomba Enquanto você pega a cara acelerando Você tem que tacar tiro na cara dele Se você tacar a bomba, você vai morrer de bomba na mão toda hora Não ia avançar rock, eu vou parar por hoje, mano Não, 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 não Não, 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 não